Fala pessoal, espero que vocês estejam bem nessa quarta-feira. Ontem o Grêmio vence o novo argentino dentro de casa por 2x0 com gol de pênalti do Diego Souza e também do Janderson já no segundo tempo. Mas eu não quero falar aqui sobre o jogo, eu quero falar sobre algumas informações, informações importantes, informações que a Grêmio Estada está esperando a respeito de contratações, mais especificamente de um homem, que é o Lucas Eiva, que vocês sabem que já está na mídia há um certo tempo, desde que ele anunciou que saíria da Lásio e desde também que ele demonstrou o interesse de, olha, quem sabe dá para conversar com o Grêmio. Mas enfim, bora para o vídeo que eu tenho algumas atualizações. Pessoal, ontem o Eduardo Gabardo publicou uma informação dizendo que o Grêmio oficializou uma proposta pelo Lucas Eiva e que o valor salarial estipulado seria maior do que aqueles 250 mil que saiu na mídia anteriormente. Hoje pela manhã eu conversei com um dirigente gremista e ele me confirmou essa situação, disse que a proposta salarial do Lucas Eiva é maior sim do que esses 250 mil, talvez não chegue ao valor que outros clubes estariam oferecendo, mas que o Lucas Eiva já demonstrou vontade em jogar no Grêmio e foi por isso que o Lucas Eiva procurou o Grêmio e não o Grêmio Lucas Eiva, tá pessoal? Esse é um ponto importante que a gente tem que deixar bastante frisado aqui no vídeo ou em qualquer momento que a gente for falar dessa negociação. Mas fato é que a gente teve um avanço significativo no dia de hoje e que sim o Lucas Eiva pode vir a ser o reforço do Grêmio por pelo menos duas temporadas, tá pessoal? A direção gremista, ela se mantém muito confiante na negociação porque tem a vontade tanto do clube quanto também do jogador que estaria disposto a se enquadrar na situação financeira, né? No patamar salarial que o Grêmio pode arcar hoje, mas que também no contrato é um contrato muito bom, muito bem amarrado tanto para o Grêmio quanto para o atleta, tá? Porque nesse contrato teriam bônus, teriam cláusulas de bônus sobre metas atingidas. Uma dessas metas é o retorno para a Série A, né? Retornando para a Série A, o Lucas Eiva passa a receber um valor maior, pessoal. Não vou trabalhar aqui com números nesse vídeo, até porque eu não tenho esses números, realmente esses números estão sendo tratados com muito sigilo, até que até para que outro clube não intervenha na negociação, mas o fato é que sim, a proposta do Grêmio deu a entender que o Lucas Eiva teria gostado da proposta do Grêmio, então a direção gremista se mantém muito confiante na negociação, pessoal. Essas são as atualizações, qualquer outra situação eu vou estar passando para vocês aqui no YouTube da Rádio Pachola, mas também nas demais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, mas também acompanhem hoje à noite o nosso Papo Pachola que vai ao ar a partir das 7 horas, porque daí com certeza a gente vai devanear mais, vai falar a respeito dessa contratação, se é bom ou se não é, e quem sabe a gente vai ter até mais detalhes, mais informações para vocês. É isso, muito obrigada pela atenção e por favor, deixem o like. Tchau. Tchau.